Minas Gerais registrou esta semana mais de 40 mil casos da Covid-19 e profissionais dizem que o sistema de saúde está sobrecarregado. Esse é um dos destaques do Jornal da Sete que mostra ainda o uso de máscaras nessa pandemia se mostra fundamental e vamos mostrar como elas são feitas na edição de hoje. Fica com a gente, o Jornal da Sete está no ar. E eu continuo com vocês aqui nas redes sociais conversando com vocês sobre o que você verá no Jornal de hoje. Olha, são coisas muito importantes que fazem parte do seu cotidiano, que fazem parte da sua vida, que a gente gosta de trazer aqui para você também refletir um pouco, para você também ter um pouco mais de informação. Esse é o propósito do Jornalismo da TV Alterosa, informar, alertar, trazer para você um pouco de conteúdo que seja diferenciado das outras emissoras. Então você que está sempre acompanhando com a gente, muito obrigado pelo seu carinho e pela sua enorme audiência. Beleza? Vamos voltar agora aqui. Continuem acompanhando o nosso jornalismo que a gente fica aqui nas redes sociais e estamos voltando na TV aberta, né? Então a gente fica conciliando essas duas, esses dois vivos, por assim dizer. Beleza? Vamos voltar então. É isso aí, meu povo. Uma ótima noite a todos vocês. Eu sou o Cadu Lopes e estamos de volta aqui, em definitivo, com o Jornal da Sete para todos. Com o avanço da variante Ômicron, a pandemia avança em Minas. Profissionais do Estado contam que as unidades de saúde estão sobrecarregadas. A enfermeira, que prefere não ser identificada, trabalha há mais de 15 anos em uma UPA da capital. Ela está afastada das funções por causa da Covid-19. Logo fiz o teste rápido, ele deu positivo e eu estou afastada por sete dias, que é o novo protocolo da prefeitura. A servidora pública relata a rotina de sobrecarga na UPA e fala da pressão diária enfrentada. Antigamente a gente tinha alguns horários específicos que davam uma esvaziada na unidade. Hoje isso não existe, então é madrugada, é seis horas da manhã, tem gente esperando por muito tempo. Eu vejo colega com sintoma respiratório e falo assim, não, como que eu vou embora do plantão? Do jeito que a unidade está. Então ele vai testar no final do plantão, porque ele sabe que vai dar positivo. A situação pode ser confirmada num giro pelas unidades de saúde da capital. Cenário caótico, um cenário muito triste, a gente sabe que México também doerce. Nessa manhã, na UPA Norte, no bairro Arão Reis, pacientes com vários problemas de saúde esperavam atendimento. Muitos reclamaram da longa espera, como este vendedor que chegou de madrugada. Desde três da manhã, já são oito horas da manhã, cinco horas esperando, nem para medicado eu fui. Na UPA Venda Nova, a imagem aparente era de calmaria, mas acompanhantes que esperavam por pacientes contaram que faltavam médicos. Por isso, muita gente deixou o local. É, só tem um médico em atendimento e o pessoal está aguardando mesmo. Tem gente aqui desde ontem não foi atendida ainda. Sem mostrar o rosto, uma funcionária disse que a situação hoje estava melhor que nos últimos dias. Semana passada, teve um dia da semana, só de teste de covid no Santo Terezinho, foram 450 em um dia. Só que nós não tínhamos onde colocar paciente. Nós estamos atendendo aqui, não é só caso de covid, e tem os afastados já testados. Neste posto de saúde do bairro Floramar, a fila estava pequena pela manhã. Pacientes disseram que a média de espera foi em torno de duas horas da triagem até o resultado do teste rápido. Seis e meia e já fui atendida, está sendo muito rápido o atendimento. Fiz o exame, graças a Deus deu negativo, né? E foi rapidinho. Hoje está tranquilo, mas tem dia que fica muito cheio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início do ano, foram realizados 23 mil atendimentos nos nove centros de saúde da capital. Por causa do aumento da demanda, a Prefeitura estendeu o horário. Os postos funcionam agora de sete horas da manhã às dez e meia da noite, nos dias úteis e até às dez horas da noite, nos feriados e finais de semana. A Prefeitura também está oferecendo o atendimento de consultas online para quem prefere não sair de casa com medo de se contaminar. Cerca de 860 pessoas optaram por esse tipo de atendimento. Olha, não é só de Covid que se vive o SUS, né? A gente tem casos de infarto, casos de pessoas com câncer, casos de pessoas com doenças, né? Que são, às vezes, viroses, problemas de saúde que normalmente acontecem e acometem as pessoas. Então, assim, está essa alta transmissão de Covid nesse momento, mas os casos não param de chegar de outras doenças. O que as Prefeituras deveriam fazer é investir massivamente ali para contratar mais pessoas e colocar essas pessoas no lugar daquelas que estão afastadas, entendeu? Tentar, de alguma forma, tirar um dinheiro da Prefeitura, sei lá, do salário de vereador, salário de secretário, do próprio prefeito, e colocar, reinvestir ali na saúde nesse momento de muita tristeza e angústia, né? E nessa temporada da pandemia, as máscaras de proteção ainda são fundamentais. A procura é grande. A gente mostra como está a produção no Estado. Nas ruas, a gente ainda encontra pessoas andando sem máscara. Mas, com a explosão de casos de Covid, a procura pelo item de proteção cresceu. Nesta farmácia, em Divinópolis, a venda do produto subiu bastante nas últimas semanas. A rede de farmácias com 13 lojas vende, em média, 400 caixas de máscaras por dia. Antes da pandemia, cada uma custava, em média, 14 reais. Hoje, o valor passa de 25. No processo dessa volta de nova onda, de reinfecção, a gente teve uma procura muito alta. Então, quando a gente começou a sinalizar a recompra para as lojas, a gente já começou a ver a dificuldade de encontrar o produto. Que foi que chegou até mesmo a acabar os nossos estoques. Mas, agora, graças a Deus, a gente conseguiu um retorno da máscara para a loja. Esta fábrica de Divinópolis vende para todos os estados do país. E também sentiu o aumento da demanda. Na linha de produção de máscaras, o trabalho aumentou 75% só nas últimas semanas. Desde o início da pandemia, em março de 2020, a demanda por máscaras aqui na fábrica aumentou mais de 800%. A empresa havia feito uma grande compra de matéria-prima para garantir a produção. Mas a procura superou muito a expectativa. E agora, já há dificuldade para repor alguns insumos. As máquinas produzem um milhão de máscaras por mês. Mas a dificuldade de encontrar alguns materiais pode começar a comprometer a fabricação. O principal insumo para a gente produzir máscara é o TNT. Ele é adquirido tanto no mercado nacional quanto internacional. E com essa demanda subindo, os preços também estão subindo e a gente já encontra dificuldade de poder achar. A fábrica ainda mantém a mesma tabela de preços do fim do ano passado. Mas com o crescimento da demanda, prevê reajuste em breve. Provavelmente, para a gente manter a produção tendo matéria-prima, nos próximos 30 dias já deve ter um novo preço. A gente tem que fazer algum tipo de reajuste para poder adequar essa nova realidade. E a procura por máscaras deve continuar em alta. Já que, segundo especialistas, diante do avanço da variante Ômicron, a proteção vai se manter indispensável. Preferencialmente, se possível, a N95. Ela é uma máscara que filtra melhor as partículas contaminantes. Mas mesmo que não a tenha, a máscara cirúrgica vale até a de pano. Importante falar que quem contemplar nariz e boca, então não é só abaixo do nariz. No queixo ela também não funciona. E é vantajoso manter, mesmo em ambientes familiares, em que você às vezes acha que a pessoa que mora junto pode não ter Covid, mas ela infecta, em reuniões, em ambiente de trabalho, em locais fechados, principalmente. Olha, o que acontece? Já tem pesquisa científica que saiu aí no começo do ano passado, comprovando a eficácia das máscaras. Ou você acha que um médico, um enfermeiro, ele usa máscara à toa dentro de um consultório, de um ambulatório, de um CTI, de um hospital. Eles estão usando máscara à toa? Isso antes da pandemia. Então a máscara, ela é funcional. A máscara, ela funciona. Então, assim, vamos voltar e continuar a usar essa máscara. O Japão passa a pandemia, entra outra pandemia. Fora de pandemia, você vê os japoneses usando uma máscara, né? Isso antes da Covid-19, dentro de ônibus lotados, de metrô. Os japoneses, eles têm esse costume, né? Os asiáticos, eles têm esse costume, porque eles sabem que a máscara protege. Então é isso. Vamos usar a máscara. Agora eu quero convidar você que está acompanhando o Jornal da Sete de hoje para conhecer um pouquinho mais da história do próximo destino do Estúdio Ao Vivo, a querida cidade de Pouso Alegre, um município em constante crescimento e que não falta por lá, são obras de infraestrutura e ações de desenvolvimento. Olha só. Onde tem resultados positivos, tem o planejamento da Prefeitura de Pouso Alegre. A Prefeitura concluiu o processo de substituição das lâmpadas a vapor de sódio por LED em toda a cidade. E Pouso Alegre se tornou uma das poucas cidades do Brasil com 100% de iluminação pública em LED. Isso é mais economia de energia e mais segurança para a população. Prefeitura de Pouso Alegre, sempre no caminho do futuro. Então anota aí. Dia 10 de fevereiro, o apresentador Ademir Santos estará em Pouso Alegre fazendo o jornal ao vivo. Vai lá apresentar o Alterosa Alerta em Pouso Alegre. Muito bacana esse novo projeto aí, que você pode acompanhar aqui no Jornalismo da TV Alterosa. Bacana demais. Temporada de vendas de materiais escolares. É preciso estar atento às ofertas e aos preços. Vamos ver. O giz de cera e os outros materiais usados para desenho e arte nas escolas, como as tintas e os lápis de cor, estão entre os itens que tiveram maior aumento de preço neste ano. Os dados foram levantados pelo PROCON de Juiz de Fora. O grupo de materiais de uso artístico teve uma diferença muito acentuada e a gente verifica também uma diferença muito acentuada no preço entre produtos que tenham, por exemplo, personagens infantis e os produtos similares, mas que são, apesar de boas marcas, que não tenham esse tipo de personagem. Essa também tem uma diferença muito grande. A pesquisa avaliou 42 itens da lista de material escolar. Foi feita uma comparação entre os preços de papelarias da cidade, entre agosto de 2021 e janeiro de 2022. Dessas papelarias, 11 responderam ao PROCON e o PROCON entabulou esses valores e colocou na planilha que foi publicada recentemente. Essa planilha apresenta o valor dos itens e a marca para comparação entre os consumidores. Para fugir dos preços altos, o PROCON orienta que os pais e responsáveis façam pesquisa de preço, tanto em papelarias diferentes como também de marcas do mesmo produto. Uma das dicas, além de pesquisar preço, obviamente, qualidade da marca, é evitar de levar as crianças para as papelarias, porque a criança acaba forçando o pai a comprar aquele produto com aquele personagem infantil. Muitas vezes o produto nem é de melhor qualidade, mas o preço alto se deve exatamente ao uso daquele personagem. Então, se o pai puder evitar levar a criança no momento da compra e ele comprar voltado pelo preço e pela qualidade do produto, ele certamente fará uma economia. Juliana tem tentado fazer as compras sem os filhos. Geralmente, assim, nem sempre eu trago, mas ele também já está grande, ele entende, compra alguma coisa do gosto dele, outras coisas a gente tenta comprar um pouco mais barato e vai fazendo assim. Mas, de cara, assim, a gente vê que aumentou um pouco, sim. Essa papelaria já contabiliza um movimento maior esse ano em relação ao ano passado. As vendas, eu acredito, cresceram em torno de 30% ou até mesmo 40%, porque o ano passado foi um ano atípico ainda. A gente estava em período de pandemia, então, assim, era muito incerto a respeito do volta às aulas. Então, esse ano, já tendo uma margem para as aulas voltarem, então, assim, a venda cresceu bastante. Para atrair o consumidor, a estratégia adotada foi apostar na manutenção de alguns preços, na ampliação das vendas pela internet e na qualidade do atendimento. Hoje, a venda online, ela está mais ou menos pareada com a venda presencial. Ainda tem a presencial, porque tem cliente que prefere ver o produto, pegar o produto, ver a qualidade dele pessoalmente. Então, assim, mas a venda online, ela teve um acréscimo muito bom. Olha, você pega pelas marcas e pelos desenhos, né? O do Homem-Aranha, ele vai ser muito mais caro do que um de um carrinho normal, né? Eu, quando era, infelizmente, né, mas me fez ser o que eu sou hoje, né, eu venho de uma família humilde. O que a gente fazia é que tinha um amigo que tinha impressora, minha mãe comprava o mais baratinho, mas ele tinha uma impressora, eu ia lá e imprimia um desenho que eu gostava e colava com aquelas colas de... Lembra que fazia, hoje em dia eu acho que não faz, mas cola de farinha. Então a gente colava lá. Mas o importante era o que a gente fazia dentro da sala de aula, que era estudar. Então é isso, a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo com as informações que os professores nos passam. E o que a gente passa pra você é que dá pra economizar sim. Dá pra economizar. Vamos conhecer a história de um idoso? Daqui a pouco, esse idoso, ele escreveu um livro, gente, para homenagear a esposa. Daqui a pouco eu trago essa história aí muito emocionante pra você e pra todos os nossos telespectadores. Eu volto já. Rapaz, me bateu uma angústia agora pra te falar, porque eu lembrei desse passado aí. A gente não tinha muita condição lá em casa. Era uma... a gente não era pobre, tinha condições ali pra sobreviver, né? Mas eu lembrei agora disso que um amiguinho meu tinha uma impressora, né? Tinha mais condição, o pai dele era bancário do Banco do Brasil. E aí eu ia na casa dele e ele imprimia o desenho, acho que era do Homem-Aranha mesmo. Imprimi o desenho do Homem-Aranha e eu colava com essa cola de... A folha de sulfite, eu pegava e colava ali com essa cola que a gente fazia com farinha, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vivenciou e a gente traz pra vocês aí, né? Os outros ficam vendo a gente na televisão, mas às vezes não sabem o nosso passado, né? O que a gente passou, o que a gente vivenciou, né? Acredito que você que tá acompanhando também pode ter passado por isso. Deixa sua mensagem aí, né? Quem viveu isso daí, quem teve essa experiência aí de... Às vezes não tinha dinheiro pra comprar uma bola de capotão, né? Então aí o que a gente fazia era a bola de meia. E aí eu ficava jogando lá no Paralelepípedo, que minha rua era cheia de Paralelepípedo. Esses brocão assim que arrebentava, dá uma talhada no dedão. Nossa senhora, irmão, pensa numa dor. E aí, aquela época, não era igual hoje em dia com essa turminha Nutella, não. Era iodo. A véia... Nossa, eu lembro que minha avó vinha... Tava lá o taio, peraí, lava, passava água corrente e depois jogava o iodo por cima. Hum, doía, hein? Nossa senhora. Hoje em dia tem esses mertiolate aí que nem arder arde. Mas vamos voltando aqui. É isso aí, meu povo. Estamos de volta com o Jornal da Sete. Segue a gente nas redes sociais. Ainda nos seguiu? Tem TV Alterosa Sul de Minas, Facebook, Instagram e também o nosso canal do YouTube. Lá tem muita coisa bacana e tem coisa bacana também no meu Instagram. K do Lopes TV, com K e tudo junto. E agora vamos conhecer a história de um idoso que escreveu um livro para homenagear a esposa. Uma história de muita emoção. De outro tipo de amor, tem muita gente. Mas como ela, só ela. Eu nunca tive outro namorado. Um sentimento de amor que nem a morte conseguiu destruir. Depois de um casamento que durou 72 anos, o vínculo físico entre o Rui e a esposa, Anitta, foi rompido pela morte dela em fevereiro do ano passado. Mas ainda em vida, o casal decidiu que as cartas trocadas no início dessa história precisavam ganhar os olhos da família e amigos. A ideia surgiu mais dela do que de mim. Eu abracei a ideia melhor que ela. Porque eu tinha mais facilidade de me comunicar literalmente. Ela tinha também, ela escrevia bem, inteligência, ela tinha uma estratégia muito boa. Ela tinha o que se chama intuição. Ela sabia o que ia acontecer e de fato ela sabia tratar do assunto. As cartas agora fazem parte das páginas do livro Juntos Até o Fim, lançado pelo Rui em outubro de 2021. Em sete anos de namoro e noivado, Rui e Anitta trocaram cerca de 160 cartas. Elas contam as histórias deles do dia a dia, momentos de alegria, preocupações e até ciúmes. Uma aventura de vida traduzida em palavras. O ciúme não pega lugar cedido. Ele vem quando nasce o amor. Uns demonstram-se de uma maneira. Às vezes também o ciúme é como o joio incrível. É uma praga que ataca e aniquilma o amor. Nós gostávamos de discutir que era coisa de costume, de conhecimento, de religião, de política. E política até muito pouco, porque nós não gostávamos muito de política não. Mas nós inventávamos qualquer coisa para fazer carta um para o outro. A primeira carta foi enviada em 1949. Elas começaram porque nós tivemos um afastamento necessário para que eu pudesse evoluir na profissão e no estudo. E tive que sair de Divinópolis. Daí a correspondência para continuar o diálogo, para continuar o conhecimento e o relacionamento. Hoje, todas as cartas já estão amareladas. Efeitos do tempo, mas que nada mudaram o teor dos sentimentos descritos pelo casal. Um amor que rendeu quatro filhos e três netos. O amor é aquela energia que se combina um com o outro. E ele não só combina, como faz vibrar. É muita energia. Em breve, o livro vai começar a ser produzido para venda. E o escritor já está compilando mais cartas para uma segunda obra. Para o filho Denison, a história dos pais serve de inspiração. É um aprendizado, né? É uma história que vai ensinar muita gente a como viver junto. Como meu pai falou, que hoje em dia o pessoal só vê nos bens, não vê no interior da pessoa. Só vê o externo. O antigo talvez seja o melhor, mas não precisa que seja antigo. Ele tem que ter um tempo suficiente para que se conheçam. Mas se conheçam logo no início, sentindo que há, vamos dizer, comunicação fácil de um e do outro. E que não haja desculpa. Que haja conciliação. Que haja parceria. Ou então que leia meu livro. Que história bonita, né, gente? Que a gente traz para vocês agora aqui nesse sábado. É isso que a gente traz. A gente traz histórias emocionantes aqui no jornalismo da TV Alterosa. É uma dor, a saudade. E aí colocada em palavras em um livro que deve chegar aí nas prateleiras das livrarias. Agora é tudo virtual, né? Agora todo mundo compra os livros aí de maneira virtual. Quase não tem mais livrarias físicas aí no nosso país. O que é muito triste, né? Diga-se de passagem. Mas é isso. A gente consegue ver aí por essa reportagem o tanto que esse senhorzinho amava aí a esposa dele, né? E o amor, ele pode ser de várias formas. As pessoas, elas se amam de várias formas. Mas é o que a gente traz para vocês é que ame de maneira incomensurável. Olha que palavra bonita, né? Não tenha limites para o amor que você dá às suas pessoas. Tchau! Fui! 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 Fui!